Depois de tantos travamentos do vídeo anterior, eu consegui fazer meu jogo parar de travar, diminuindo os chunks para 4. Agora eu não enxergo nada pra frente. Eita coisa. E os bichos estão aí ainda, Iago? Onde estão aqui ainda? Acho que estão lá. São os lazarinos. Ó, diminui os chunks pra 0. Pra 0, não. Provavelmente já sumido o barquinho. Ó, tá sumindo o barquinho pra mim? Diminui pra 4. Agora daí parou de travar. Java. Pera aí, ó. Java 64. Eu vou fazendo uma escada aqui, pra subir. Ai, Deus. Ah, calma. Aí, deixa eu, pode subir aqui pra cima. Jean? Oi. Pode subir aqui, tá ok. Ele tá usando muita memória, hein. Tem CP85. É que nós só temos 16. Só 16. Só 16 giga de memória se somar o teu PC e o meu. Que nem o cara falou. Continuar construindo aqui? Não, continua construindo aí. Eu vou tentar aumentar um pouquinho. Porque agora não tá travando nada, sabe? Um, quatro? Uhum. Sete. Oito. Sete. O que que tu tá fazendo? Mexendo nos gráficos aqui. Sombra, identidade. Não, vou colocar. Mas faltou uma. Eu não acredito. O que aconteceu? Falta um bloco. Ah, vamos tentar jogar agora. Sei lá. Vamos ver. Diminuiu um monte de coisa aí nos gráficos. Tudo ruim. Tu tem gelo no teu inventário? Tem. Ah, tá. Que susto. Tu é o responsável por botar gelo. Responsável por botar gelo. Mas vou botar onde? Aqui, ó. Sabe aqui, ó. Vai subindo aqui, ó. Botando um. Entendeu? Um em cima do outro? Sim. É. É, vai indo embora. Nossa. Que servição, hein? Então tá bom, então. Tinha um pack quanto? Tinha um pack I-58. Eu acho que vai dar. Ah, já deu. Aí. Tem que botar um bloquinho a mais ali. Dê. Ah, só sai desse buraquinho. Aí, agora bota um bloquinho a mais aqui. Vixe, agora... Licença. Eita. Foi. Foi. Vai quebrar tudo agora? Sim. É que você botar balde de água não fica, tipo... Água inteira. Ela fica com correnteza. Ai, 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 ai. Tô me afogando. Respira. Ih, vai enfrentar a devorta? Mas tu vai enxergar até lá embaixo? Mas eu... Eu volto outra vez. Eu não vou... Não quero mais pular no oceano. Faz esse elevador logo. Eita! Escuta o barulho! Tu vem, parece que levando uns coice, né? É, agora... Opa! Ah, mano, que nojo! Tá morrendo de novo. Tá abriu um buraco aqui, no meio do caminho, na parede. Mas daí não estraga tudo? Ué, onde cê tá? Tem sim, agora tô te vendo também. Ixi, tem um bichão ali embaixo, ele já tá te vendo. Pra onde? Na água. Aquilo no mar? É. Eu tenho arco, mas não tenho flecha, aí tá uma maravilha. Eu tenho flecha aqui, eu acho. Tem. Ah, então tu tá com as minhas flecha, ou lazarela? Não, mas essas daqui eu peguei lá no baú. Eu lembro de ter pegado essas flechas. Uiiiiiii! Nossa, quase tu me impura pra lá. Cadê? Toque as flechas, metade, com tudo. Eu vou... Não sei, tu tem arco pra usar? Eu tenho... Ah, mas daí não adianta. Cadê minha espada? Eu perdi minha espada. Tu não tá com a minha espada de madeira? De madeira não, de... De... Preda? Sim. E meu... Minha... Ai, caiu lá embaixo! E meu tênis e minha bota? Sim, sim, sim. Quer dizer, minha bota e meu boné, minha botina. Nossa! É botina, não flecha. Minha botina e meu... É minha bota, sete legos e meu boné de firma, né? Aham. E as flechas? E minha espada, não tá contigo? Não, a espada tá lá dentro do buraco, você não viu? Ah, é? Tu tem flecha agora? Pode ir? Não. Só o arco. Eu ia pegar metade pra te entregar e daí peguei tudo sem querer. E agora? Será que eu pulo embaixo? Cuidado, tem aquele bicho lá dentro da água. Ai! Tu pulou? Eu quase apertei a plataforma. Eu quase apertei a plataforma. Nossa, tem um esqueleto aqui no meio do nada. Ai! Ai! Não tem um Kuiper! Caramba! Cuidado! Ai! 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 Eu não consigo atirar com arco. Pode pular. Mantei todos. Ah não, não. Pula não, não. Não pula não. Quer dizer, fala o que tu quiser. Não, eu não vou pular. Ai, 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 tô vivo. Vou fazer um negócio aqui e aí tu pode pular no... Pera aí. Nossa, tu tá com gelo? Taca ele aqui no buraco. Vamos ver se eu consigo pegar. Um gelo. Não todos. Um gelo. Tá. Deixa eu ver. Hmm... Caiu? Peguei, sim. Agora aí... Pera aí... Eu já tô vendo água aí, já deu vontade de pular. Ué, pra mim não apareceu água? Eu tô vendo água daí. Caramba, agora tá... Não, aí é pedra. Mas não ficou meio bloquinho de água? Eu tinha visto água ali. Joga mais um gelo. Bom, só se eu tô vendo o mar lá embaixo, né, porque eu não tenho chunks. Chunks. Eita. Ó lá, joguei o gelo. Ih, sumiu o gelo. Ah não, tu pegou. Peguei. Ah, eu tô vendo a água escorrendo. Tá, pode saltar, pode saltar. Caramba. Pronto, agora vamos... Peraí. Me dá o gelo de novo. Oh, tá sumindo! Bota um gelo ali, no buraco. Licença. Agora ficou. Pronto. Agora dá pra... WIIIIIII! Subir. I? Descer. Ah... Agora... Nossa, que velocidade? Que isso aqui? É isso aí A primeira parte tá pronta Pega o resto que tá nesse baú aí O observador também? Pode, redstone Tudo, 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 tudo Deixa a crafting tablet lá embaixo Mas já começou a travar de novo Os bichos estão ali de volta? E ele não tem a certa de lá? Não, mas não é o que joga Ó, tem outro vindo ali Eu acho que aquele é o que joga Ou será que não? Ali tem outro, olha como que eles brotam Aquilo é uma lua Ah tá, tu tá lendo Ó, uma galinha lá no meio da água Onde? Lá, ó Ah, eu não enxergo Aperta o C, não, pra cima, pra ti lá Pra cima, mas não carrega Agora não tô vendo nem os gelos que tava ali, nada Ah, então vamos subir lá pra cima Tu pegou os dois baús? Sim Então venga, venga Tem bicho aí? Não, só cuido pra não caminhar muito pros lados Deixa eu fazer uma plataforminha aqui pra não ir ficando Eu tô vendo até o sol aqui de cima Sim, eu também E é noite Normal É Quer dizer que a noite tá se acabando É noite, mas tá vendo o sol Ô, maravilha Isso aqui provavelmente nós não vamos acabar hoje Não Hummm Ficando o buraco Eita Dois Três É Bota o baú aqui agora Aí, pra lá ou pra cá? Tanto faz Bota todas as coisas aqui E vamos lá buscar aquele outro baú que falta nós pegar lá Não Cadê? Eu toquei minha picareta Oxe, meu Tem alguma picareta dentro desse baú aí? Tem Tá ali no canto Pega a tocha de redstone Tem uma picareta de ferro Não tá parecendo nada Ah, agora tu pegou É, sumiu Ué Não tem nada no meu inventário É, o que o baú tá fazendo? Cuidado com esse baú Ó, eu tenho uma a mais aqui Aquela hora que tu morreu Sobrou Vamos lá pegar o outro baú Fica caminhando sempre pra trás Porque tu pode pegar nessa quininha desse bloco aqui e morrer Nossa Então eu passei Nossa Então eu tive muita sorte Porque se tem uma coisa pra dar errado comigo Dá errado Ixi Não é normal ter dado certo assim Eu tenho um barco aqui Tenho Um barco Acelera esse barco, véio Que nem eu te falei Ah, eu me lembro Buraco no meio da estrada? Quebrou? Eu tive que quebrar porque eu buguei nesse bloco e não sei onde ele tá Bota o barco em cima desse gelo aqui, ó Tu que pegou Esse gelo daqui, ó Em cima do gelo? Isso É Vou guardar pra... Opa Freia Ah, tá, tu já tá aqui Tem que trazer um gelinho compactadinho Ué, que... Ué, ai, ai Foi Eu tô bugado no bloco aqui Não me bata Eu tava batendo no barco Oxe, o barco pra mim tava lá na cara Ele pata os objetos pra mim Que coisa Ele tava embaixo de tu E tu tava dependendo Tá parecendo o farmingo Sai, mosca, miserável Tudo os jogos que vamos jogar Buga Ai, eu vou parar de jogar contigo Vou começar a jogar sozinho Que que foi? Recarrega teu pé aqui Ih, tem mais onze Tu quer lá embaixo pegar frecha pra tu? Dava de ir, né? Já consegui uns níveisinho também Nos esqueletão Vou levar umas coisas junto aqui Ah, mas eu tenho 35 frechas Será que eu vou gastar tudo? Pior que gasta rápido, né? É... Em momentos de apuro Ixi, cadê tu? Pega aqui, ó Pera aí Nossa, que tranqueirada Não falei nada Vamos embora Só isso? E o gelo compactado, pegou um pra colocar naquele lugar aqui? Peguei Ah, tá Peguei, ó É Agora tu pegou Não falei nada Carvala Não Que 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 me dizem Com o botão direito Com o machado Dei faz isso com a madeira? Eu nunca vi isso É, que também aconteceu É sem querer querer Caramba Isso, eu acho que não tinha também Mas porcaria, não Não Não, eu não sei o que tá acontecendo já Anda Cadê o buraco na estrada? Tá parecendo a estrada brasileira Aí, ó É Ó, já arrumou? Ai Não Deixa esse barco aí O gelinho geladinho Ui Nesse negócio de água aí Não tem como descer, né? Ah, cara Não É aqui, ó No lado Não, mas ali não tem Se eu quiser descer por aqui Por teimoso, não desce Não, não dá Colocar tudo aí? Ou se tu quer ficar tudo no inventário Pode ficar Não Tá muito pesado já Tô ficando corcundo De andar sempre com o inventário cheio Desse jeito Tchau